Um dos grandes nomes do forró nacional, um dos cantores que arrastam a legião de fãs em seus shows. Uma carreira marcada por inúmeras músicas de sucesso e que cada dia que passa vem sendo mais querido pela nação forrozeira. Hoje você vai conhecer a história de Xande Avião. A CIDADE NO BRASIL José Alexandre da Silva Filho, popularmente conhecido como Xande Avião, nasceu no dia 24 de março de 1982 na cidade de Itaú, Rio Grande do Norte. E ainda criança sua família se muda para Exu, no Pernambuco. E posteriormente sua família volta para Apodi, no Rio Grande do Norte. E foi na terra de Luiz Gonzaga que Xande teve a grande oportunidade de acompanhar de perto o trabalho do Mestre Lua. E foi a partir daí que surgiu seu grande interesse pela música. Porém Xande ressalta que no início seu pai não apoiava que ele fosse cantor, e sim advogado ou médico. E ainda criança seu pai lhe dá o seu primeiro violão, onde ele deu seus primeiros acordes, talento que progrediu para bateria, teclado, guitarra e vocal. E o seu primeiro trabalho profissional foi como locutor de rádio. Já na música, sua primeira banda foi estilo musical, onde ele fazia parceria com Ferreirinha, que posteriormente se tornou vocalista da banda Forró Diferente, Ivan Fernandes e Apodi. E só em 2002 ele teve o convite para fazer parte da banda Aviões do Forró. Mas para você entender melhor, temos que voltar no tempo e saber como surgiu a banda. A banda Aviões do Forró foi criada no mês de agosto de 2002 pelos empresários Zeca Aristides, Zequinha, Isaías Duartes, Isaías Cedes, Carlos Aristides e Cláudio Melo, que logo depois formaram a A3 Intertenimento. É bom a gente ressaltar que Xande teve uma breve passagem pela banda Caviar com Rapadura, a qual pertencia ao empresário Zequinha Aristides. Na Caviar, ele conheceu Solange Almeida e no mesmo ano de 2002, a dupla deixa a banda para iniciar o projeto Aviões do Forró. E em setembro do mesmo ano, a banda é lançada no mercado e grava seu primeiro disco, que na época vendeu mais de 200 mil cópias. E assim a banda começa a fazer shows em todo o Brasil. Eu vou deixar claro aqui para vocês que eu vou fazer a história de Xande Avião mais voltada para a banda Aviões do Forró, já que ele dedicou toda a sua vida à banda. No ano de 2004, veio o segundo álbum, que vendeu mais de 200 mil cópias. E ali a banda Aviões do Forró já mostrava para que veio. E em 2005, a banda lançou seu terceiro álbum, que vendeu mais de 500 mil cópias. O sucesso da banda fez com que ela participasse do quadro central da periferia do Fantástico. Este álbum fez o Aviões ganhar reconhecimento em todo o Nordeste com a música Tontos e Loucos. E em 2006, Solange Almeida precisou se afastar por conta de sua gestação, sendo substituída durante a licença por Márcia Felipe. Também é em 2006 que a banda grava seu primeiro DVD. E no mesmo ano lançou seu quarto CD, que vendeu mais de 700 mil cópias. E a partir daí, a banda é história em todo o país, participando de diversos programas de televisão. E só em 2007, a banda lança seu primeiro DVD gravado no ano anterior, na vaquejada de Itapebuçu, Ceará. No mesmo ano, a banda também lançou seu quinto álbum. Ainda em 2007, ocorreu a primeira participação da banda no Festival de Verão de Salvador. Já no ano de 2008, Solange Almeida precisou se afastar da banda novamente. Dessa vez, ela iria fazer uma cirurgia de redução de estômago. O período de afastamento foi curto, não demorou muito e a cantora volta e participa do DVD Pode Entrar de Ivete Sangalo. Já em 2009, foi um ano muito marcante para o Aviões. Pela primeira vez, a banda teve seu próprio bloco no Carnaval de Salvador. E no mesmo ano, a banda teve seu próprio bloco no Carnaval de Salvador. No mesmo ano, a banda fez sua primeira turnê internacional, viajando por diversas cidades dos Estados Unidos. E o lançamento do seu álbum para todo o Brasil também aconteceu no mesmo ano. Só para te lembrar, se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. E se você gostaria de ficar por dentro dos lançamentos, é só me seguir lá no meu Instagram, arroba emersonisley. E em 2010, foi outro ano bastante importante para a banda. Foi o lançamento do sétimo álbum e do segundo DVD gravado no Parque de Exposições de Salvador, com a participação de Ivete Sangalo e Dojival Dantas. E também o DVD foi lançado pela Som Livre. No mesmo ano, a banda também foi indicada ao Prêmio Forrozão, onde venceu nas seis categorias Melhor CD, Melhor Website, Melhor Cantor, Melhor Cantora, Banda do Ano e Hit do Ano. Em 2011, a banda realizou sua segunda turnê internacional, dessa vez na Europa, passando pela Suíça, Holanda e Portugal. No mesmo ano, a banda emplacou a música Ovo de Codorna, interpretada por Xande Avião e de autoria de Luiz Gonzaga na novela Morde e Assopra da Rede Globo. Quero um ovo de codorna pra comer, o meu problema tem que resolver. Eu quero um ovo de codorna pra comer, o meu problema... E no final deste mesmo ano, a banda fez um show na final do Big Brother Brasil. E no final deste mesmo ano também, recebeu o primeiro disco de ouro. Em 2012, a banda fez sua terceira turnê internacional. A banda voltou à Suíça, Holanda e Portugal, inclusive na terra de Calmões. O Aviões participou do Brazilian Day. Ainda em 2012, a banda lançou CD e DVD em comemoração aos 10 anos de banda, gravado no estacionamento do forró no sítio em Fortaleza. Na gravação, contou com um público de mais de 30 mil pessoas, com a participação de Dogeval Dantas e de César Menotti Fabiano. O terceiro DVD do grupo foi gravado pela Som Livre. E neste mesmo ano, a banda emplacou a música Correndo Atrás de Mim, que fez parte da novela Avenida Brasil da Rede Globo. Os vocalistas da banda também conquistou o disco de platina pelo CD e DVD ao vivo em Salvador, gravado no ano de 2010. Rapaziada, não vou estar mais colocando músicas da banda Avião do Forró devido aos direitos autorais. Não sei o que vocês sabem, mas essas músicas pertencem a Som Livre. E quando eles detectam que nós usamos algumas músicas, eles começam a dar direitos autorais ou até um strike. Com certeza, isso eu não quero e nem você, né? Já em 2013, o Aviões foi homenageado na Marquês de Sapucaí pela Grande Rio. Neste mesmo ano, a banda lançou o evento Aviões Sustest para comemorar os 11 anos da banda em Fortaleza, no Ceará. E no fim de 2014, em comemoração aos 12 anos de história, o Aviões do Forró fez um show no Forró do Sítio, em Fortaleza. Com a participação de Tânia Mara e Dojival Dantas, o evento foi transmitido pelo Multishow. Ainda em 2014, a banda fez outra turnê pela Europa, passando por Portugal, Holanda, Suíça e Bélgica. E no ano de 2015, a banda grava mais um DVD, dessa vez no Beach Park em Fortaleza, a Poupare do Aviões. O projeto teve a participação dos fãs e direção geral de Dudu Borges. E foi licenciado pela Som Livre no mesmo ano. O sucesso Safadim virou trilha sonora da regra do jogo. Foi em 2015 que a banda ganhou pelo prêmio Donado de Bom, pelo hit de São João, e entrou pela primeira vez no Top 100 da Billboard. E em 2016, a banda lançou seu próprio arraiar, com mais de 12 horas de festa e atração de peso em Salvador. No mesmo ano, ambos emplacaram alguns hits, como Vai Que Cola Melanina, Fetiche, Eu Ela e Amiga Dela, música que foi eleita pelo Fantástico como hit do verão. E em 2016, também o ano de outra grande turnê internacional, a banda se apresentou na Suíça, Alemanha, Inglaterra. E no dia 8 de outubro, a banda realizou a primeira Aviões Fantasy, no Mariana Park em Fortaleza. Nesse show, foi comemorado os 14 anos de história da banda. Em dezembro, Solange Almeida anunciou sua saída da banda Avião do Forró. E no dia 28 de fevereiro de 2017, depois de uma maratona de show, Solange sai da banda. E em 2017, com a saída de Solange, o grupo passou por uma repagnada, com a chegada de novos músicos e criação de um repertório diferente do que vinha sendo tocado nos shows. E a partir daí, a banda passa a se chamar Xande Avião. E de lá pra cá, Xande na frente do projeto já emplacou alguns hits, como a música Nota 10 de Paulinho Paixão, a música Inquilina, entre outras. Se você quiser que eu traga a história de Solange Almeida aqui pro canal, é só você se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e comentar aqui embaixo. Eu quero a história de Solange Almeida. E como vocês assistiram esse vídeo, viu mais que a história foi mais em cima da história da banda Aviões do Forró. Eu bem que poderia colocar a história da banda Aviões do Forró, mas como vocês sabem, Solange Almeida saiu da banda e a banda hoje chama Xande Avião. Então, foi essa história que eu resolvi trazer aqui pra vocês. Eu bem que gostaria mesmo de ver o seu comentário sobre esse vídeo, pois ele é muito importante. Então, comente o que foi que vocês acharam dessa história. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você gostou. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e me sigam lá no meu Instagram, arroba Emerson Easley. Muito obrigado e eu espero você no próximo. Tchau.